Bom, e olha só, boa tarde, Luciana! Boa tarde! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Hoje, a Lu vai preparar no nosso quadro Comer Bem uma receita de chocolate caseiro, é isso? Isso mesmo! Um chocolate que não vai lácteos nenhum, nem manteiga, nem leite, nem creme de leite e que você pode fazer em casa com apenas três ingredientes. Estamos no nosso quadro Comer Bem! Comer Bem, oferecimento, Canda, a força do campo e Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista. História feita com você! Bom, e quais são esses três ingredientes? Bom, para a nossa receita nós vamos utilizar seis colheres de sopa de óleo de coco extra virgem sem sabor, seis colheres de sopa de cacau em pó e duas colheres de sopa de mel. Na verdade, o mel é a gosto, no mínimo duas colheres de sopa. Posso colocar menos, posso colocar mais. Tá legal! E aqui nós temos os recheios. Aqui são os recheios do nosso chocolate. Esse daqui é o chocolate básico, tá? Agora, se eu quero colocar cranberry, eu posso colocar, fazer um chocolate parecido com aquele, o chocolate crunchy, né? Ah, muito bom! Colocar um amendoim, posso colocar o floquinhos de proteína vegetal, que são aquelas, tipo aqueles floquinhos de arroz. Sim, exato. Ou seja, nós vamos ter chocolates crocantes. Isso, variados. Com sabores variados. Então vamos lá. E é só misturar. Aqui eu vou misturar o óleo de coco, que é ele que vai dar a textura, porque o óleo de coco, como ele é rico em gordura saturada, ele vai endurecer depois que ele for pra geladeira. Que é isso que todo mundo fica preocupado. É igual a manteiga. É igual a manteiga. É porque eu tava olhando aqui e falei, como é que esse chocolate vai ficar durinho, né? Sim. Não vai pro fogo, nada? Nada. Ah, mexer vai pra geladeira muito tempo. A gente só vai mexer. Isso. Aí eu vou adicionar o mel. A gente vai colocar na forminha. Eu coloco na forminha e depois eu venho acrescentando o nosso recheio. Agora nós vamos pegar essa forminha, que é uma forminha de silicone, levar 30 minutinhos para o congelador e depois você pode tirar e deixar na geladeira. E sempre tem que deixar na geladeira, pra você ir consumindo, você deixa na geladeira. Ah, sim. Na geladeira. Isso. É, o nosso calor aqui também não suporta. Então vamos lá? Bom, tá prontinho, né? Sim. Tiramos do congelador, agora nós vamos desenformar. Eu adoro essas forminhas de silicone pela praticidade. Olha isso. Olha que bonitinho. Olha só, gente. Vou levar um pedacinho de cada. Um. Vamos ver o de amendoim. Ver o de amendoim. Intenso. Isso que eu ia falar. Intenso. Intenso. Ele sacia rapidinho a sua vontade de comer chocolate. E a sua vontade de comer doce. Ou seja, você não precisa comer muito. Esse aqui, eu não aproveito. É o de cranberry. Hum. É. O de cranberry eu acho bem interessante. Ele tem essa coisa do cítrico. E eu gosto também de misturar cranberry com a chia. E é legal que a fibra, ela diminui o pico de glicemia, né? O pico de açúcar do mel. Então é bem legal essa combinação. Muito bom mesmo. Eu provei um pedacinho de cada. E olha que eu sou formiga. Eu amo doce, eu amo chocolate. E eu confesso que tipo... Tá tudo bem. Tá ótimo. Não teria necessidade de comer mais. Aí vem a gula que também é... Mas muito bom. Mas ele é gostoso. Ele é... Você usou a palavra correta. Intenso. É, ele é intenso. Ele é intenso. É. Maravilha. Minha lindeza, mais uma vez obrigada pela sua participação, ok? Eu quero agradecer o seu convite. Eu falei que eu tô satisfeita, eu tô. Mas só mais um. Eu vou comer só pra encerrar o programa aqui, tá bom? Eu espero por você sábado aqui no SBT. Um bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho